Olá pessoal, Ricardo Maróquio aqui. Essa é mais uma aula do curso de criação de sites com HTML5 e CSS3. Nessa aula eu vou mostrar como exibir conteúdo multimídia em páginas HTML, que basicamente se resume à exibição de arquivos de áudio e vídeo. Se gostar do vídeo, não sai sem deixar um like. E se ainda não for inscrito no canal, junte-se a nós. Tem conteúdo novo aqui todas as semanas. Agora vamos estudar. Há alguns poucos anos, exibir conteúdo multimídia em uma página HTML não era algo tão trivial, por conta da compatibilidade dos navegadores com determinados formatos de arquivos multimídia. Existem muitos tipos de arquivos de áudio e vídeo disponíveis por aí, mas os tipos suportados oficialmente pela HTML5 são MP3, WAV e OGG para áudio e MP4, WEBM e OGG para vídeo. Portanto, recomendo que você use somente esses tipos de arquivos para evitar problemas de incompatibilidade. Antes de começar, se você quiser programar os exemplos comigo, na descrição do vídeo tem um link para download dos arquivos que uso nos exemplos. É só baixar e descompactar para a mesma pasta do projeto. Bem, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto em uma nova pasta. Eu vou começar arrastando os arquivos do projeto para cá, os arquivos multimídia que nós vamos usar ao longo do projeto. Eu vou arrastar os arquivos e soltar aqui. Pronto, aí está. São três arquivos de áudio, três arquivos de vídeo, duas legendas e uma imagem. Agora eu vou criar uma página HTML para a gente começar a trabalhar. Aqui eu vou digitar exclamação, vou escolher essa primeira emit abbreviation aqui, que vai me dar um conteúdo HTML padrão para uma página HTML5. Vou trocar aqui para PTBR. Aqui embaixo eu vou trocar o título para Conteúdo Multimídia. E vou criar um título H1 aqui embaixo também. Conteúdo Multimídia. Vou fechar aqui o explorador de arquivos e vamos trabalhar aqui. Vamos começar com o elemento de exibição de vídeo. Vou digitar aqui, vídeo, vou dar tab. Esse é o elemento de exibição de vídeo. Eu vou tirar esse atributo src, porque nós vamos usar fonte usando tags HTML para isso. Um elemento do tipo vídeo pode conter referência para múltiplos arquivos de vídeo, sendo que ele vai usar o primeiro compatível com o navegador que está sendo usado. Como eu já mencionei no início do vídeo, os tipos compatíveis com a maioria dos navegadores são mp4, webm e og. Sendo que desses, o mais usado é o mp4. Portanto, a gente vai começar adicionando uma referência para um arquivo de vídeo do tipo mp4. Aqui dentro de vídeo, eu vou informar aqui um elemento source, e aqui um atributo src com o endereço do arquivo mp4 que nós vamos usar, que é esse Popeye para presidente. E aqui o tipo dele vai ser vídeo barra mp4. Vamos ver como ficou isso aqui no navegador. Eu vou dar aqui shift ctrl p e vou em live server, abrir com live server. Aí está, o princípio que nós temos é o título, o conteúdo multimídia, e aqui esse quadro preto sem exibir o vídeo. E aqui eu não tenho os controles para dar play no vídeo, pausar, etc. Vamos ver como alterar isso. Para que os controles de exibição do vídeo sejam mostrados, eu tenho que colocar aqui o atributo controls. Agora sim, vamos voltar ao navegador. Agora eu posso ver os controles de exibição de vídeo. Eu tenho aqui o botão play, que vira pause quando pressionado. Aqui eu tenho a linha do tempo, aqui o tempo decorrido, barra o tempo total, aqui o controle de volume e aqui o botão para transformar em tela cheia. Eu vou apertar o play aqui, vou adiantar um pouco. Aí começa o vídeo, aqui eu posso aumentar o volume, baixar. Posso colocar em tela cheia, dois cliques para voltar. Vou pausar aqui o vídeo. E eu ainda posso usar alguns outros atributos para controlar o tamanho desse vídeo, se ele vai começar automaticamente quando a página abrir, entre outras coisas. Vamos fazer isso. Vamos seguir uma recomendação e colocar altura e largura nesse vídeo, para evitar que a página pisque quando o vídeo é carregado. Vou fazer isso aqui rapidamente. Como eu sei que a proporção desse vídeo é 4 por 3, eu usei a largura 800 e a altura 600. Vamos ver como ficou. Aí está, veja que a janela de exibição do vídeo já aumentou, né? Posso dar um... Vou pausar. Agora eu quero fazer com que esse vídeo toque automaticamente assim que a página for aberta. Vamos fazer isso. Aqui no Visual Studio eu vou colocar mais um atributo, que é o AutoPlay. E vamos ao navegador novamente. Vou dar um refresh aqui na página. Observe que não funcionou o AutoPlay. Isso acontece porque o Firefox não permite que um vídeo seja iniciado automaticamente, a não ser que ele esteja mutado. Ou seja, que o som esteja desligado. Então vamos ver como iniciar o vídeo de forma mutada. Aqui eu vou adicionar o atributo muted. Agora sim, vamos voltar lá. Aí está, veja que o vídeo já iniciou, porém mutado. Eu consigo ver isso aqui no ícone do alto-falante com um X. Eu consigo aumentar o volume aqui e ele vai tirar do mute. Vamos voltar ao Visual Studio Code. Como nós temos três formatos de arquivo de vídeo distintos, eu posso passar aqui, além do MP4, os outros dois que a gente também tem. Vamos fazer isso aqui. Eu vou copiar essa primeira tag. Vou colar duas vezes e vou trocar as extensões. Dessa forma o navegador vai usar o primeiro tipo suportado. Uma outra coisa interessante de se colocar aqui é um texto para ser exibido quando nenhum dos formatos for suportado pelo navegador. Vamos colocar aqui. Pronto. Agora eu vou tentar abrir isso aqui no Safari. Aí está. Veja que essa versão do Safari para Windows não suporta vídeos HTML5. Aqui eu não consigo ver o vídeo. Ele mostra aquele texto alternativo. Uma outra coisa interessante de se colocar em um vídeo são as legendas. Esse vídeo que eu coloquei aqui é um vídeo que está em inglês. Eu posso ter legendas em inglês, que funcionaria como um closed caption, ou posso ter legendas em português. O elemento vídeo me permite ainda ter os dois tipos de legendas. Uma funcionando como closed caption, apresentando o texto em inglês, e outra como uma legenda normal traduzida. Aqui no explorador de arquivos, vamos dar uma observada. Eu tenho dois arquivos de legenda, que é esse aqui e esse aqui. Esses arquivos estão no formato VTT, também conhecido como WebVTT, que vem de WebVideoTextTracks. O VS Code tem duas extensões interessantes para se trabalhar com esse tipo de arquivos. Vou colocar aqui Subtitle, e aqui já mostra a primeira extensão, que é a Subtitles Editor. Aconselho que você instale essa extensão. Agora eu vou digitar aqui VTT, e agora eu vejo aqui a extensão WebVTT Language. Também aconselho que você instale, porque o editor faz o Syntax Highlighting de arquivos desse tipo. Ou seja, ele mostra o conteúdo colorido, destacando certas palavras-chave. Vamos ver como fica a exibição de um arquivo usando esses plugins. Vou fechar aqui, e vou abrir aqui um arquivo desses. Aí está. O arquivo começa indicando que é uma legenda do tipo WebVTT, do tipo Captions, que tem mais a ver com Closed Caption. Nesse caso aqui a legenda está em inglês, e o áudio está em inglês. Então a legenda desempenha mais um papel de Closed Caption. Aqui o idioma, que está em inglês. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, Inglês, Estados Unidos. Isso aqui é uma constante de idioma que obedece a um padrão, com uma lista de constantes de idiomas. Aqui embaixo nós temos os tempos de vídeo e qual texto será mostrado na legenda. Veja que nós temos aqui um tempo inicial e um tempo final. Então, entre 7 segundos 391 milésimos e 11 segundos 575 milésimos, vai mostrar Popeye the Sailor. Daqui a pouco eu volto a esse arquivo aqui para a gente falar de mais algumas coisas que são possíveis de serem feitas aqui dentro. Vamos agora fazer o nosso vídeo exibir essa legenda. Então eu vou fechar aqui, vou fechar isso aqui, e agora nós vamos adicionar aqui um elemento do tipo Track. Eu vou dizer que essa legenda é do tipo Captions, ou seja, ela vai ter um papel de Closed Caption, justamente porque eu vou atribuir aqui o arquivo que mostra o texto em inglês. Antes disso eu vou dizer qual é o idioma, srclang, eu vou colocar inglês Estados Unidos. Agora sim eu vou informar qual é o arquivo de legenda, src igual, e vou escolher aqui a legenda em inglês. Por fim, eu vou colocar um nome nessa legenda. Eu vou chamar simplesmente de Closed Captions. Você já vai ver onde esse texto vai aparecer, esse Closed Captions. Aí está, o vídeo já está abrindo automaticamente, e observe aqui que eu tenho a legenda agora, olha aqui, um ícone de legenda. Por enquanto não está mostrando legenda. Se eu clicar aqui, eu posso escolher Closed Captions, que é a legenda que eu forneci. Vou clicar aqui. Aqui provavelmente não tem nenhum áudio de fala, mas já mostra o título. Vou adiantar um pouco. Agora sim, aqui eu tenho uma legenda de fala. E aí está. Vou pausar aqui o vídeo, e aqui embaixo eu posso colocar quantas legendas eu tiver, em quantos idiomas eu tiver. Vamos ver agora como colocar as legendas em português do Brasil. Eu vou começar copiando isso aqui. Vou colar aqui embaixo, para não ter que digitar tudo novamente. Aqui agora eu vou chamar de Subtitles. Veja que eu tenho aqui cinco opções disponíveis. Eu vou escolher Subtitles, que é para legendas mesmo. Aqui no idioma eu vou botar PTBR, e aqui na frente eu vou usar o arquivo PTBR. No label eu posso colocar legendas PTBR. Vamos ao navegador agora ver como é que ficou isso aí. Veja mais uma vez que começa sem legenda ativada, e eu posso vir aqui e escolher qual eu quero. Vou botar legendas PTBR, vou adiantar aqui um pouco, e veja que agora nós temos o filme com legenda em português. É possível ainda definir qual é a legenda padrão, ou seja, aquela que vai estar ativa quando o vídeo iniciar. Vamos ver como fazer isso. Voltando ao VS Code, eu vou definir que a legenda em português do Brasil vai ser a padrão. Basta eu vir aqui na frente, ou em qualquer lugar, e colocar o atributo default dentro da tag de legenda que eu queira tornar como padrão. Aí está, o vídeo começou. Vou adiantar aqui um pouco. Veja que a legenda já veio ativada. Popeye o marinheiro. Vou adiantar. Aí está, o aplauso da multidão. E a legenda em português ativada por padrão. Vamos voltar ao VS Code. Quando eu consegui a legenda para esse vídeo, eu enfrentei dois problemas. Primeiro que eu só tinha a legenda em inglês, e essa legenda estava sem sincronia com o áudio do vídeo. Então eu tive que sincronizar a legenda, e depois traduzir para o português do Brasil. Deixa eu só acertar um erro de digitação aqui. Closed. Pronto. Bem, tanto a sincronização da legenda quanto a tradução não são coisas fáceis de serem feitas, a não ser que você tenha alguma ferramenta para te apoiar. E é justamente para isso que serve o Subtitles Editor. Então eu vou aqui no arquivo de legenda para a gente ver mais algumas coisas. Vou pegar essa legenda aqui, vou dar um Ctrl-C nela, Ctrl-V, e vou colocar aqui o nome com a extensão ES para espanhol. Agora suponha que eu queira que essa legenda esteja em espanhol. Eu vou selecionar aqui o arquivo da Shift-Ctrl-P e vou colocar aqui Subtitles. Veja que quando eu coloco Subtitles, coloquei só Sub aqui no caso, já aparecem as opções da extensão Subtitles, e uma delas é Translate. Vou dar um Enter aqui em Translate, vou colocar SP para Spanish, e vou escolher aqui Spanish. Pronto, a legenda foi traduzida para mim para espanhol. É claro que a tradução não é perfeita, requer uma revisão, mas já ajuda bastante. Foi dessa forma que eu fiz a legenda para Português do Brasil. Agora vamos falar da questão da sincronização dos tempos das legendas. Bem, isso você vai ter que fazer verificando mesmo quando o áudio aparece, e em que tempo que ele aparece lá no vídeo. E aí você faz as correções aqui. Acontece que geralmente uma correção em uma determinada fala afeta o tempo da fala seguinte. Portanto, às vezes você quer fazer uma correção num trecho de fala. E nisso, a extensão Subtitles Editor também pode te ajudar. Eu vou selecionar, por exemplo, esse trecho aqui. Suponha que eu queira atrasar as legendas em um segundo. Vou dar Shift-Ctrl-P, vou colocar Subtitles, e aqui eu vou em Shift, que é para deslocar o tempo da legenda. Vou dar Enter e agora eu informo qual é o tempo. Posso colocar aqui um segundo para atrasar um segundo, e se eu colocar um sinal de menos no início, eu vou adiantar um segundo. Nesse caso, eu vou deixar um segundo somente, vou dar Enter. Observe que agora todos os tempos da parte selecionada foram alterados. Vou dar Shift-Ctrl-P novamente, Subtitles Shift, e agora vou fazer novamente menos um, para voltar ao normal. Aí está. É interessante sempre fazer a sincronização do tempo antes da tradução, para que o arquivo traduzido já esteja com a sincronia correta. Eu vou fechar aqui essas legendas, e agora eu posso adicionar aqui a legenda em espanhol. Basta eu selecionar aqui, vou duplicar, vou trocar aqui para ES, aqui também, legendas e es. E eu vou tirar esse default aqui, porque eu não quero torná-la padrão. Vamos ver como ficou. Aí está, o vídeo já iniciou, vou clicar aqui, e nós temos legendas e es. Vou clicar, adiantando, está aí a legenda. Vamos voltar ao VS Code. Bem, o elemento vídeo, ele é interessante para você exibir vídeos de arquivos que você mesmo hospeda, ou de URLs absolutas para arquivos de vídeo. Se você quiser exibir um vídeo do YouTube, essa técnica não vai servir. Aí você vai ter que incorporar o vídeo, usando um elemento do tipo iframe. Apesar disso parecer complexo, é algo que já vem pronto para nós. Vamos ver como fazer isso. Suponha que você tenha visto um vídeo no YouTube, e você queira incorporar ele à sua página. Vamos lá no YouTube. Suponha que esse seja o vídeo que eu queira incorporar à minha página. Aqui embaixo eu tenho o botão compartilhar. Eu vou clicar nele, e aqui você vai ver a opção incorporar. Eu vou clicar nessa opção. Aqui o código para incorporação é mostrado, basta eu clicar em copiar. Tem algumas opções aqui. Mostrar controles do player. Ele mostra o play, pause e os outros controles. Eu posso começar em um tempo específico do vídeo, e eu posso ativar o modo de privacidade aprimorada. Ativando isso, o YouTube, teoricamente, não armazena dados do usuário que está assistindo ao vídeo. Vamos deixar da forma como está e clicar em copiar. Agora vamos voltar ao Visual Studio Code. Agora para eu não perder isso aqui que eu fiz, eu vou duplicar essa página. Vou vir aqui, vou selecionar index.html, vou dar ctrl-c, ctrl-v e vou trocar para youtube.html. E aqui dentro agora, vou dar dois cliques nesse arquivo para abrir, né? Vou retrair aqui o explorador de arquivos e vamos fazer algumas alterações aqui. Conteúdo multimídia do YouTube. E aqui também, do YouTube. Agora eu vou substituir essa tag vídeo aqui pelo conteúdo que eu copiei. Aí está, um iframe 560 por 315. Aqui eu tenho o endereço do vídeo. Veja que é o endereço do YouTube, barra embed, barra... Esse é o código do vídeo que está sendo exibido. Esse último trecho aqui é o código do vídeo. Você vai ver que independente do vídeo que você exiba de maneira incorporada, a única coisa que muda é esse final aqui. Aqui a gente tem o título, YouTube Video Player. Eu posso colocar aqui um título mais relacionado com o vídeo que eu estou exibindo. O atributo frame border é para tirar a borda. Aqui eu tenho um atributo que mostra algumas opções para exibição em dispositivos móveis, como o uso do acelerômetro e giroscópio para vídeos em 3D, em que você pode movimentar o celular. O atributo autoplay, entre outras coisas. Aqui nós temos o atributo allow full screen para indicar que esse iframe pode ocupar tela cheia. O elemento iframe não é somente para exibição de vídeos do YouTube. Ele é para exibição de conteúdo em geral. Eu poderia colocar aqui dentro do iframe um endereço relacionado ao conteúdo de qualquer outra página, inclusive páginas de outros sites. O que é algo meio controverso você exibir conteúdo de outro site dentro do seu. Enfim, o iframe existe para isso, mas para você usar da maneira correta, com uma exibição de um vídeo como esse. Eu posso trocar aqui o tamanho, mantendo a proporção 16 por 9, que é a proporção padrão dos vídeos do YouTube, e a proporção padrão também da resolução Full HD, que é 1920 por 1080. Eu vou usar aqui uma outra resolução. Eu vou usar 1280 por 720, que ainda se mantém com essa relação 16 por 9. Se você quiser exibir o vídeo em uma outra largura específica, você tem como fazer essa conta. Vamos ver aqui na calculadora. 16 dividido por 9 dá 1,777, essa dízima aí. Então, suponha que eu queira exibir meu vídeo na largura de 800. Basta eu fazer o seguinte. Vou pegar aqui 800 e dividir por 1,777. 450, então eu poderia colocar aqui 800 por 450. E eu teria a proporção 16 por 9 mantida. Vamos ver como ficou isso aí no navegador. Aí está o vídeo do YouTube incorporado. Posso clicar no Play aqui. E eu vejo que os controles... Posso reduzir o volume. Mutar todos os controles normais do YouTube. Vou pausar aqui. Veja que a proporção que nós definimos para o vídeo está correta, porque eu não tenho bordas pretas internas aqui, indicando o conteúdo não ocupado. E agora nós vamos ver alguns parâmetros que nós podemos passar para o YouTube para que o vídeo seja incorporado de uma maneira um pouco diferente. Vamos ao VS Code ver isso. Aqui na frente do identificador do vídeo, na URL, eu posso colocar uma interrogação para passar alguns parâmetros para essa URL. Tudo que vem depois de uma interrogação em uma URL é considerado um parâmetro. Eu vou começar com o parâmetro controls. Eu vou definir como 0. Significa que eu estou desabilitando os controles. Vou colocar um e-comercial e vou dizer que o tempo de início do vídeo vai ser 120 segundos. Vou colocar um outro e-comercial e vou dizer que o vídeo vai começar mutado. Mute igual a 1. Mais um e-comercial e vou colocar autoplay igual a 1 para que o vídeo já comece sendo iniciado. Vamos no navegador para ver como ficou. Aí está. Veja que o vídeo não é possível de ser controlado mais. Eu não tenho controles aqui para ele. Eu consigo pausar e acessar outros vídeos, mas eu não tenho mais controles para ele. Ele já iniciou tocando e mutado. Portanto, eu defini de forma rígida como eu quero exibir esse vídeo. Aí você pode usar os parâmetros que desejar. Se você não quer somente exibir os controles, só coloca controls igual a zero. Quer um tempo diferente, coloca t igual a quantidade de segundos que você quer. E você vê se você quer iniciar o vídeo automaticamente com autoplay e colocar ele mutado. Assim como acontece com os vídeos do elemento vídeo, quando você inicia com autoplay, obrigatoriamente o vídeo tem que estar mutado. Agora vamos ver como a gente faz para incorporar uma playlist inteira em uma página HTML. Eu vou abrir aqui uma nova aba e vou colocar aqui a URL de uma playlist do YouTube. Aqui está. Essa é a playlist com os vídeos do nosso curso. Se eu quiser incorporar essa playlist à nossa página, da mesma forma como eu fiz com o vídeo, eu vou clicar nesse botão de compartilhamento e vou escolher a opção incorporar. Novamente aqui eu tenho o código fonte. Vou clicar em copiar. Posso fechar isso aqui. E vamos voltar ao VS Code. Aqui no VS Code eu vou colocar a playlist para ser exibida na mesma página em que nós exibimos o vídeo simples. Para isso eu vou colocar um subtítulo aqui para separar. Portanto aqui eu vou colocar um H2, vídeo único. Aqui embaixo eu vou colocar um HR. E aqui um outro H2, vídeo em playlist. Agora eu vou colar aqui o código incorporado da minha playlist. Aí está o código. Vou usar as mesmas medidas que eu usei aqui em cima. 800 por 450. Os atributos aqui são praticamente os mesmos. Eu tenho title para colocar um título. Que na verdade é aquele texto flutuante que qualquer alimento HTML visível pode ter. Aqui eu coloquei borda 0. As permissões necessárias em dispositivos móveis. E aqui a indicação de que esse iframe pode ocupar tela cheia. Todos os parâmetros que eu usei para a exibição de um único vídeo eu posso usar para a exibição de uma playlist. Vou dar Ctrl C aqui e vou dar Ctrl V aqui. Pronto. Os parâmetros foram colados. Mas observe uma coisa. Logo depois de Video Series aqui eu tenho uma interrogação seguida por list igual o identificador dessa lista. Isso significa que aqui eu não posso ter outra interrogação. Porque a listagem de parâmetros já começou aqui. Eu não posso ter outro começo aqui. Aqui na verdade é uma concatenação com novos parâmetros. Portanto eu vou colocar aqui um e comercial. Agora sim eu tenho esse primeiro parâmetro que é o list seguido pelos outros que vieram do vídeo de cima. Eu ainda posso adicionar mais um aqui que é o e loop igual a 1. Para que essa playlist fique em looping. Ou seja, depois que o último vídeo terminar de tocar ela volta para o primeiro vídeo. Se eu colocar esse atributo loop num vídeo simples ele vai ficar tocando aquele vídeo de forma repetida. Vamos agora ao navegador para ver como ficou isso. Veja que os vídeos já são carregados e tocados. A diferença para a parte da playlist é que aqui eu tenho esse botão onde eu consigo ver a minha playlist. Os vídeos vão tocar nessa sequência. Como eu desativei os controles eu não consigo avançar o vídeo ou retroceder nesse caso. Vamos voltar ao VS Code. Antes de prosseguirmos para o elemento de exibição de áudio, eu quero voltar aqui ao elemento de vídeo para falarmos um pouco mais desse atributo subtitles. Vou dar Ctrl espaço aqui e vamos falar dessas opções. Bem, nós temos aqui essa primeira opção que é a opção Captions. Que quer dizer nada mais do que a transcrição do áudio original. Ou seja, é semelhante ao Closed Captions. A opção Chapters é para exibição de títulos de capítulos ao longo do vídeo. Essa opção Descriptions permite que você coloque uma descrição do conteúdo do vídeo. É muito usado para mostrarem dispositivos incapazes de exibir o vídeo. Aí nesse caso o usuário vai ver uma descrição desse vídeo. E a opção Subtitles é para exibir texto traduzindo os diálogos, que é a legenda comum. Esse quinto tipo, Metadata, serve para armazenar informações acessíveis via JavaScript e foge ao escopo do nosso curso. O importante nesse momento é você conhecer a função desses outros quatro tipos. Agora vamos ver mais um atributo do tipo vídeo, que é bastante interessante. Vou colocar aqui o atributo Poster. O atributo Poster permite colocar uma imagem de capa para esse vídeo. E eu vou usar essa imagem aqui, Popeye para Presidente. E para a gente ver o resultado da adição dessa capa, eu tenho que tirar aqui esse atributo AutoPlay. Senão o vídeo vai começar automaticamente e a capa não vai ser mostrada. Agora vamos ao navegador para ver como ficou isso aqui. Aí está, meu vídeo agora tem uma imagem de capa. E quando eu inicio o vídeo, essa capa é substituída pelo conteúdo do vídeo. Vamos voltar ao VS Code. Agora nós vamos tratar do elemento para exibição de áudio. Para isso eu vou novamente duplicar essa página index.html. Vou renomear para áudio e vamos dar dois cliques para fazer algumas alterações nessa página. Conteúdo Multimídia de Áudio. Vou copiar aqui e vou colar aqui. Agora eu vou remover esse elemento. Vou fechar aqui o explorador de arquivos. E vou adicionar aqui um elemento do tipo áudio. Vou dar tab, vou tirar esse atributo. E aqui dentro nós vamos trabalhar. Bem, como eu já falei e o próprio elemento indica, esse é um elemento para exibição de áudio. Assim como nós fizemos no elemento vídeo, a gente pode colocar diferentes fontes para esse áudio. Ou seja, diferentes arquivos que podem ser exibidos aqui. O primeiro compatível com o navegador é que será usado. Vou colocar aqui um elemento source. E dentro dele o atributo src para indicar qual é a fonte desse arquivo. Eu vou colocar piada.mp3. E o tipo aqui vai ser áudio barra mpeg. Eu vou aproveitar e já vou adicionar os outros dois formatos suportados. Vou dar ctrl c aqui, ctrl v, aqui embaixo é og, aqui também é og, e aqui embaixo é wave, e aqui vai ser wave. Da mesma forma como eu fiz para vídeo, eu tenho que colocar uma mensagem para ser exibida caso o navegador não suporte nenhum desses arquivos. Ou caso o dispositivo não seja capaz de exibir áudio. Se eu mandar mostrar da forma como está aqui, eu simplesmente não vou ver nada na página, além do título e dessa linha horizontal. Eu tenho que adicionar aqui os controles. Controls. Agora a gente pode ir ao navegador para ver como ficou isso aí. Aí está o elemento áudio sendo exibido no Firefox. Em outros navegadores pode ser que a aparência do elemento áudio seja ligeiramente diferente. Eu vou tocar esse áudio aqui, que é uma piada tecnológica, do início ao fim para vocês escutarem a piada. Vou diminuir aqui um pouco o volume. E vou apertar o play. Pronto, está aí a piada tecnológica. Estou rindo bastante aqui. Vamos então voltar ao VS Code para ver outras opções desse elemento áudio. Assim como o elemento vídeo, o elemento áudio também tem o atributo autoplay. Porém, ele também funciona somente mutado. Portanto, não faz muito sentido você iniciar a página com o áudio sendo tocado de forma automática, porém de forma mutada. Mas se nós formos no navegador, esse áudio vai estar tocando. Vamos ver. Veja que o áudio iniciou automaticamente, porém mutado. Não faz muito sentido, mas é possível fazer isso. Bem, pessoal, com isso a gente finaliza essa aula em que vimos como exibir conteúdo multimídia em páginas HTML. Se você gostou do vídeo, não sai sem deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Temos vídeos novos todas as semanas. Muito obrigado por confiar em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.